Lanço sobre ti Lanço sobre ti toda a minha ansiedade Lanço sobre ti toda a minha ansiedade Lanço sobre ti toda a minha ansiedade Todo medo, todo receio Toda preocupação, toda falta de paz Todo cansaço, todo desânimo Toda inquietação Estou trocando meu fardo pelo teu Pois tens cuidado de mim Tens cuidado de mim Lanço sobre ti toda a minha ansiedade Lanço sobre ti Todo medo, todo receio Toda preocupação, toda falta de paz Todo cansaço, todo desânimo Toda inquietação Estou trocando meu fardo pelo teu Pois tens cuidado de mim Me deleito em tua palavra Sei da tua fidelidade Por isso sonhos meus Entrego em tuas mãos, Jesus Vem, derrama tua paz Preenche toda a falta que há em mim Eu quero descansar em ti Eu só quero estar A sombra de tuas asas Me deleito em tua palavra Sei da tua fidelidade Por isso sonhos meus Por isso sonhos meus Entrego em tuas mãos, Jesus Vem, derrama tua paz Preenche toda a falta Eu quero descansar em ti Eu só quero estar A sombra de tuas asas Eu sou sobre ti Eu sou sobre ti